A Anvisa aprovou um pedido de importação excepcional de vacinas pela Fiocruz. A importação é considerada excepcional porque o imunizante ainda não foi submetido à autorização de uso emergencial ou registro sanitário. A compra engloba 2 milhões de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. As doses importadas foram fabricadas num laboratório da Índia que participa da COVAX Facility, o Programa de Aceleração e Alocação Global de Recursos contra o Novo Coronavírus, liderado pela Organização Mundial de Saúde. Como se trata de uma importação de vacina que ainda não foi aprovada no Brasil, o ingresso do produto no país deve seguir algumas condições estabelecidas pela Anvisa. A principal exigência é que as vacinas importadas fiquem sob a guarda específica da Fiocruz até que a Anvisa autorize o uso do imunizante no país. A Fiocruz deve garantir as condições de armazenamento e segurança para a manutenção da qualidade do produto. Na solicitação recebida pela Anvisa, a indicação é que as vacinas cheguem ao país ainda em janeiro. De acordo com a Fiocruz, a importação é uma preparação para garantir disponibilização de vacinas no Brasil após aprovação do imunizante pela Anvisa. Na autorização do pedido de importação excepcional, demonstra, segundo a Anvisa, a prioridade da agência no tratamento de todos os processos que tratam de produtos para o enfrentamento da Covid-19. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Abertura Abertura